E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Cities Skylines para vocês hoje aqui no canal, tá bom? Com a nossa maravilhosa e linda cidade verde, né? Nossa cidade do Green Cities, da DLC do Green Cities, certo? Que vista bonita, né cara? Lembra quando a gente começou a série, tudo bem calmo, tudo pequeno, e daí agora vejam lá pra trás da cidade o tamanho dos prédios que já temos. Já temos umas áreas, vamos lá, vamos lá, opa, tem que pegar aqui, né? Isso, vamos dar uma passeada aqui pra vocês verem como tá o trânsito já, né? O trânsito tá pesado aqui, tá? Eu não tive tempo pra parar pra arrumar ele ainda, né? Antes que vocês já falem isso. Aqui eu tô pensando em dar uma mudada, tá? Porque esta areazinha aqui não tá bem, não tá muito bem não, tá meio complicado o trânsito aqui, certo? E a gente vai resolver isso aqui em breve. Eu não sei se nesse vídeo eu vou conseguir resolver, mas a gente tenta, beleza? Deixa eu ver quantos visitantes na piscina. É, não é uma coisa que o pessoal gosta muito de fazer vir nas piscinas durante a semana, né? Então, deixa eu ver aqui que também se tá melhorando. Tá bom, cadê a nossa estação de metrô? Tá aqui. Por que que não tá vindo trem aqui, véi? É, porque eu não coloquei ponto aqui, né? Ah, Michael, aí. Aí, ó, dois aqui. Ah, agora eu acho que eu entendi o que vocês estavam dizendo dos pontos. Beleza, tem ponto aqui, tem ponto ali. Deixa eu ver, tem outro aqui, ó. Isso aí. Agora eu acho que eu entendi o problema do ponto de metrô que vocês estavam me falando. Porque tinha que ter dos dois lados aqui, ó, tá vendo? Agora eu acho que... Hein, galera? Valeu, hein? Valeu, vocês... Vocês são demais, cara. Deixa eu ver, eu acho que tem um ponto aqui também, né? Que ele vai, daí ele... Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara e trazer ele até aqui. É, não tem como. Certo, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, também, ó, não tá parando, entendeu? Deixa eu ver, pra cá também tem, né? Claro que tem, mas aqui já tá certo. Agora aqui tá correto. Deixa eu ver, tem uma estação aqui, né? Aqui tá correto. Também, e aqui também. Certo. Eu acho que agora ficou perfeito o nosso metrô. Só aqui no... Só quero conferir aqui, beleza. Eu acho que tá tranquilo também. Eu acho que aqui ficou faltando energia. Certo. E aqui, ó, vamos... Eu faz sempre... Eu não mudei o nome dos... Dos... Dos bairros, né? Eu fiz os bairros novos e não mudei os nomes. Calma aí, cadê? Deixa eu abrir a minha colinha aqui. Então, aqui do porto... O bairro do porto vai ser... Washington. Washington. Acho que é assim que se escreve. Washington. Yes. Ele acha que é isso? Ah, não salvou, é? Washington. Ótimo. Washington. E agora, deixa eu ver... Aqui, ó. Parque Obama. Não é Parque Obama o nome. Tá bom? Washington saiu. Deixa eu ver. Vai ser... Jardim Japan. Vai ser o Japão. Beleza, Japan. Ótimo. E agora eu vou continuar a expansão dele, tá? Do Japan. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a rua... A rua certa. Vim até aqui no final. É, ele não vai deixar porque ali é o final do mapa, né? Esse aqui pode continuar pra lá. Beleza. Agora vamos ligar ele aqui. Ótimo. Certo. Deixa eu ver... Agora, como que a gente pode fazer... Tá, vamos continuar no mesmo processo que a gente tava. Na verdade, aqui no meio pode ter uma dessa, né? Acho que era isso o layout. Opa, isso. É, daí no meio passava uma dessa. Exatamente. E daí aqui... Era essas aqui. E daí agora vai ser, na verdade, assim, ó. Isso. Assim. E daí aqui vem até aqui. Beleza. Acho que é isso. Aqui só tem carro elétrico, né? Beleza. E agora vamos colocar residencial de alta densidade. Logo... Que eu começar a poder expandir de volta... Eu vou... É... Começar a fazer... As partes pequenas da cidade de novo. As partes que tem casas, assim, ó. Tá vendo? Esse tipo de casa aqui. Nossa, as casas são super ultra modernas. Tá vendo? Muito bom, velho. Demorou pra ficar moderno, mas... Tá ficando. Ó, mas... Áreas mais... Como posso dizer? Mais agrícolas, assim. Áreas mais... Verdes. Igual era no começo. Vocês lembram. Igual foi no começo da série. Certo? Vamos lá. Vamos só... Aqui a gente tem que... Só ligar aqui, ó. Pra não... Pra não ficar... Ficar sem luz. Ué, cara. Não quer ligar. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que deu ruim. Deixa eu pensar. Vamos puxar daqui? Eu tenho um sério problema com a... Com os postes. Vocês estão ligados, né? Os postes nunca funcionam pra mim. Aí, agora sim. Nossa. Que susto, hein? Que susto, hein? Deixa eu ver se eu não consigo colocar um... Um parque ali na ponta. Porque daí já resolve esse problema aí também. Calma aí. Aqui qual bairro ficou? É o Japan, né? Só pra eu não esquecer. Japan. Vamos apagá-lo. Da minha lista. Calma aí. Só um minutinho. Aqui é sem corte, cara. É tudo no... Tudo ao vivo, mano. Corte... Odeio cortes, velho. Vamos lá, beleza? Agora sim. Relógio. Tá aqui. Vamos lá. Vamos colocar um parque aqui. Só pra poder... Só pra fazer isso aqui, cara. O parque só serve pra isso aqui, ó. Aí. Agora a gente vai tirar esse cara. E vamos ligar ele... Justamente aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar mais um parque. Ele mesmo. Vamos colocá-lo... Aqui. Certo, tio? E daí... A gente liga a luz... Por trás do parque aqui. Que daí não... Não... Não fica os fios passando no meio das casas, né? Que é horrível. Imagina o fio de alta tensão passando no meio da tua casa, velho. Por cima da tua casa. Deve ser uma maravilha, né? Certo. Aí. Beleza. Agora... A gente tem que conseguir expandir logo. Porque a gente precisa ir pra cidade gigantesca. Pra conseguir continuar expandindo, certo? Deixa eu ver. O que a gente tá precisando aqui é colocar... Ensino fundamental. Vamos lá. Vamos diminuir um pouco a velocidade. Escola... Universidade não, né? Calma aí, calma aí. Escola comunitária. Isso. Que é a escolinha das crianças. Vamos colocar ela perto da avenida aqui do meio. Bom, vamos aqui, vai. Uma escola comunitária aqui. Aí uma escola de segundo grau. Deixa eu ver. Também, né? Instituto de Arte Criativas. Pode ser desse outro lado. Próximo ao parque aqui. E a universidade nossa tá super tranquila. Tá bem tranquilo, na verdade, né? Os problemas, né? Vamos ver. Eu só tô preocupado com o lixo. Se os caminhões de lixo vão conseguir chegar aqui. Nossa, véi. Da onde vocês estão vindo, hein? Me fala. Altamente destruído. Indo de carro pra casa. Mas da onde vocês estavam, fi? Vocês estavam no porto, né? Certeza. Vamos ter que fazer o seguinte, então. Essa rua aqui, os caras estão usando. Então vamos dar upgrade nela, né? Aí. Aí, agora é melhor, né? Tá fluindo bem melhor, né, meus amiguinhos? Beleza. Vamos tirar esse stop aí, ó. Manda ver. Foi, fi. Agora os carros foram. Tá, tá mantendo bem rápido. Acho que a gente vai conseguir chegar no... No coisa. Deixa eu dar uma olhada na clínica. Ah, cadê a saúde? Emprego. Mas não tem a de saúde aqui? É, acho que eu não coloquei aqui a de saúde. Vamos colocar um hospital. Ó, aqui tá todo mundo de boa, né? Mas aqui no meio, assim, não tem hospital. Então a gente pode colocar um hospital aqui, ó. Aqui, porque... Aqui eu já logo vou ligar ali em cima. Eu acho que já dá até pra fazer agora. Vamos pegar isso aqui. Cadê a avenida? Ela mesma, né? Vamos pegar ela aqui, ó. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Calma aí. Vamos lá. É muito íngreme. Não vai, velho. Sério? Que eu vou ter que fazer isso? Se eu conseguir descer, vai ser uma maravilha, hein? Consegui, viu? Vamos pegar ele aqui. Vamos pegar ele aqui. Eu vou pegar isso aqui desse jeito, cara. Porque tá feio, né? Vamos pegar de novo. Vem. Aí, agora sim. Ah, vai dar trânsito. Não tem problema. Ficou louco isso aqui, hein? Nossa, velho. Ficou a coisa mais louca que eu fiz, eu acho, até hoje. Nossa, é o bagulho mais maluco que eu já fiz. Certeza, cara. Vamos ver aqui. Tá correto. Nossa, aqui tá feio, hein? Nossa. Ainda bem que eu fui resolver olhar isso aqui agora. É horrível o sinaleiro, né, velho? Nossa, eu odeio o sinaleiro, mano. Sério, é um bagulho que não precisava existir, velho. Sério, se a cidade fosse bem planejada, não precisaria existir nenhum sinaleiro na cidade. Ah, como assim? Cara, tem várias outras alternativas pra sinaleiro. Por exemplo, você pode fazer rotatória, entendeu? Você pode fazer pistas elevadas e sem ter cruzamento por elas, sabe? Ser tudo com via de acesso assim, ó, tá vendo? Sem sinaleiro, ó, tá vendo? Não tem sinaleiro. É, mas não vamos fazer isso nunca aqui no Brasil, né, cara? Porque não dá dinheiro, né? Acho que sinaleiro deve dar mais dinheiro. Certeza, pras empresas de coisas, certeza que dá mais dinheiro. Deixa eu ver a empresa de sinaleiro, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui. Vamos pegar uma rua dessa. Queria ligar ela de alguma forma aqui, cara. Olha aí, deu. Hum, beleza. Só pra conseguir escoar aí, mas deixa eu ver se eu consigo até dar um upgrade aqui. É, acho que não vai rolar. Nem precisa, cara. Deixa assim mesmo, o caminhão não... Eles tão coitados, tão precisando de gente pra trabalhar na cidade, cara. 32 mil, né? Vamos tentar, então, fazer um bairro, uma área residencial por aqui, porque... Nossa, o pessoal ficou instruído aqui, é sério isso? Ensino fundamental, tão precisando muito, né? Vamos expandir esse bairro pra cá. Vamos dar uma expandida nele, sim. Porque tá precisando muito, cara. Muito mesmo de trabalhador ali na... Na indústria. E não tem, velho. Então, vamos fazer um... Acho que... Bom, eu acho que dá pra fazer um bairro aqui. Eu não queria muito fazer um bairro aqui, mas acho que dá. Aí. Tá, pode ser daqui, então. Certo. Agora vamos fazer com ruas de ciclovia. Se bem que nem tem ciclovia aqui, né? Em nenhum lugar, então... Isso. Pode ser assim, não tem problema. E aqui vamos colocar umas casas... Uns prédios, tá? Só pra o pessoal vir morar mesmo, cara. Porque... Ah, é perto da indústria em poluição, Mike. Você é louco? Não tô ligando não, cara. Eu só quero gente agora. Calma, é uma cidade ecológica, né? Aqui tem um lixão, velho. Então... Não rola. Calma aí, calma aí, calma aí. Não rola. Eu esqueci que tem um lixão aqui do lado. Tá, vamos tirar aqui, ó. Essa parte aqui. Aqui pode. Tão perto do lixão, mas não tão, tá? É... Tá meio perto só. Não é tão perto, não. Tá bom. Pode ser assim. Ali nas indústrias eu não vou subir muito com as casas pra lá, porque senão eles vão ficar doente, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Deixa eu ver. Aproveitar melhor o espaço aqui. Aí, beleza. Assim. Agora sim, a gente consegue colocar mais uns AP aqui, ó. Isto. Beleza. E aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. A gente pode vir aqui. Pegar essas árvores aqui, por exemplo. Pegar essas árvores altas, assim, ó. Vamos plantar aqui, ó. Entendeu? Ó. Planta aí tudo. Só pra ajudar a despoluir, cara. Porque ajuda mesmo, tá? Assim. Olha, vai ficar da hora isso aqui, hein? Vai ficar mais legal do que eu pensei. Eu acho bonito esse espinheiro grande aqui, cara. Nossa, vai ficar muito bom isso aqui. Nossa, ficou show demais. Vamos colocar umas árvores nas rodovias, né? Olha que maravilha que vai ficar. Eu nem me toquei de fazer isso antes. Acho tão bonito a rodovia que tem árvore, assim, em volta, cara. Tão bonito você viajar e ir olhando as árvores e tal. Assim, beleza. Nossa, já tá grande a nossa cidade, hein? Vou falar a verdade pra vocês. Só tem que cuidar, porque isso aqui, fi, pra pegar fogo, é dois palitos, tá? Nossa, é uns pinheiros mesmo, cara. Olha o tamanho. Aqui tá excelente. Nossa, já deu outra cara pra essa área aqui, hein? Tá bem mais verde a cidade, cara. Nossa, bem mais verde. Deixa eu ver, acho que aqui também, ó. Dá pra fazer um negócio desse. Como se fosse uma rodovia aqui, né? Sendo que não é. É só pra simular mesmo. Fazer uma floresta aqui, ó. Deixa eu ver... Aqui pra baixo, aqui, ó. Dá pra fazer também, tá vendo? Tá vendo? Vamos colocar um heliporto dos bombeiros. A gente não tem ainda, né? Heliporto dos bombeiros, ó. A gente não tem. E tá vendo essas áreas aqui que a gente fez nova de árvores? Cara, pra pegar fogo é rapidinho. Então, vamos colocar um bombeiro. Deixa eu ver. Ele pode ficar pra cá, porque o heliporto, ele precisa pegar água aqui pra vir pagar o fogo aqui, né? Então, ele tem que ficar perto da água. Quanto mais perto da água, ele ficar melhor. Certo. Vamos colocar um outro. Já tem um aqui, ó. Tá vendo? Tem um ali. Deixa eu ver. Aqui pra cima poderia ter um também, né? Complicado. Aqui vai ser achar um local. Um bom local pra fazê-lo. Aí, pegou. Agora vai. Nossa, ficou fechado de árvore aqui, cara. Olha. Vamos colocar na câmera. Olha como ficou bonito. Nossa, ficou muito lindo isso aqui, cara. Adorei. Com esses pinheiros gigantes do lado. Beleza. Acho que isso vai ajudar a aumentar até a qualidade de vida aí pro povo, cara. Deixa eu ver aqui na nossa área nova. Opa. Eu falei que ia fazer a área e não fiz, né? Não tem nem água aqui, cara. É isso aí. Nossa, e teve gente que veio falar pra mim. Michael, coloca... Tira jazz. Coloca a música da Anitta e do Pablo Vittar. Mano, sério. Sério que você falou isso pra mim, velho? Sério. Fala isso não, velho. Fala isso não. Não pra mim, velho. Beleza. Ó. Só que eu não sei porquê. Eles não querem morar aqui, cara. Acho que tem que fazer um bairro aqui, né? É, ó. Porque tá... Opa, eu acho que eu vou tirar essa área de cena de reciclagem daqui, hein? Vou tirar mesmo, cara. Porque tá... Beleza. Ele pode vir até aqui em cima. Assim. Temos um bairro residencial aqui e eu acho que eu vou mover esses caras mais pra... Tipo, aqui pra cima, perto das indústrias mesmo, né? Vamos pegar uma rua aqui e fazer uma... Nossa, eu tô negativo? Caramba, por quê? Vamos fazer uma rua aqui. Deixa eu ver... Sei lá, algum disturbing no jogo, cara. Tem que começar a cuidar, porque eu tô colocando muito serviço, muita coisa. E agora que eu vi que eu tô gastando mesmo. Deixa eu ver... Pode ser aqui, no alto, assim? Vai, vamos colocar o centro de reciclagem lá. Deixa eu ver... Tá, tem um aqui. Vamos colocar outro aqui, então. Vai, beleza. Tá sem luz aqui? Está. Está sem água, não. Sem água, não. Sem água, ele tem água. Beleza. Acho que aqui vai ficar mais... Mais de boa de morar agora. Só vamos plantar mais árvores aqui. Deixa eu ver... Colocar um parque, né? Onde tinha o negócio. Vamos colocar uns parques aqui. Transformar numa bela área. E agora sim, vamos colocar mais casas. Para o lado de cima aqui, não, né? Aí, só aqui. Beleza. Assim. Aí, já vamos começar a construir as casas. A gente pode tirar isso aqui. Acho que é isso aí. Deixa eu ver agora a energia se está... Isso, beleza. Alcançou. Isso. Começou a vir as casas. Maravilha. Agora, por que eu tô negativo desse jeito? É que eu não sei. Acho que a gente pode diminuir o orçamento. Dá água, cara. Porque a gente aumentou muito nos últimos vídeos. Vou colocar em 80. Nossa, daí é muito. Vamos colocar em 90, então. Vai. Isso. Beleza. A eletricidade também dá para dar uma diminuída. Ótimo. Beleza. Já começou a manter de novo o negócio, né? Ai, vai. Tá quase, velho. 32 mil. Só mais 300 pessoas. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí. Vamos mudar o nome aqui. Cadê? Esse parquezinho aqui, novo. Vai se chamar... Vila Nova. Vila Nova. Vila Nova. Vila Nova. Vila Nova. Eu quero ver as políticas dele. Que é o parque... É uma área residencial nova, né? Parque de criação. Não. Aí! Cidade gigantesca. Beleza. Agora podemos expandir ainda mais a nossa cidade. Finalmente. Estava demorando. Cafeteria, flutuante. Usina de energia nuclear. Polos de carga. Usina de conversão de energia térmica. Nossa! Isso aqui é muito bom. E daí depois com 44 mil. E daí depois com... 55 mil. Que a gente... Eu vou acelerar pra gente chegar logo nisso aqui. Pra conseguir desbloquear tudo, tá? Desbloquear o mapa inteiro. Tá. É... Vamos lá. Deixa eu ver. Reciclar o plástico. Sem nada de imposto. Tá. Tá tranquilo isso. Olha aí. Começamos a voltar a ter lucro. Vila Nova tá bonita. Nossa! Vai ficar um bairro bem bonitinho aqui, cara. Deixa eu até ver... Se a gente não consegue colocar mais casas. Não porque aqui tem estrada, né? Aí. Vila Nova. Adorei, velho. Vai ficar muito bonito esse bairro. Tá vendo? Mesmo que aqui era uma área poluída antigamente e tal. Né? Agora vai ficar um parque bem bonito. Uma área bem bonitinha aí. Né? Se bem que aqui, ó. Tem muita indústria. E tal. Mas não tem problema. Pelo menos agora eles tem funcionários. Tá vendo? E deixa eu ver a... Aí. Tem funcionários aqui também. Ótimo. Agora a cidade vai funcionar melhor ainda. Melhor ainda, né? Deixa eu ver aqui. Onde paramos. Certo. Uso do cemitério. Deixa eu ver. Tem algum monumento que a gente pode colocar? Acumulação de lixo. Se eu colocar cinco cemitérios eu posso desbloquear o teatro. Vamos. Bom, eu acho que eu vou deixar isso pro próximo vídeo, cara. Porque senão vai virar uma bagunça esse vídeo. Com muita coisa. A gente já expandiu demais essa cidade nesse vídeo, né? Agora a gente já pode inclusive comprar mais áreas. Tá? Vamos terminar o vídeo com uma vista assim daqui. Bom. Espero que tenham gostado desse vídeo. E que estejam gostando da série, tá? Realmente espero que vocês continuem deixando aí nos comentários dicas do que vocês gostariam que fosse feito aqui na série. Beleza? Bom, pessoal. É isso aí. Dá uma passadinha no nosso Instagram, que é o canal. É arroba canal underline. Jogando muito, passa lá. Conto com vocês lá todos os dias. É isso aí. Valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais. E tchau, tchau.